Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Imobiliária Família Feliz está aqui no segundo plantão que nós temos no bairro Jardim Real e nesses sobrados novos aqui, ó com dois dormitórios, sendo uma suíte e olha a distância da praia 300 metros do mar Tá? Logo aqui à frente nós temos a Avenida Presidente Kennedy Aqui do lado você encontra supermercado, padaria, açougue assim, é um bairro residencial, tá bom? com toda a infraestrutura que você precisa Vem comigo conhecer essa belezinha, pessoal Ah, mas deixa eu mostrar pra vocês Aqui são 10 unidades, ó Mostra aqui, Em Tá? No momento nós temos 4, 6 unidades ainda disponíveis Vem comigo Ó, aqui você tem espaço pra colocar um automóvel Tá? Nós vamos começar aqui pela sala Tá sem energia, ó Mas é uma sala bem distribuída, gente, ó Tá bom? A energia elétrica ainda não foi instalada Então você vê que é luz natural mesmo, tá? Aqui é um lavabo Ó, pia esculpida E aqui é uma cozinha, pessoal Ó, mas é uma cozinha, tá? Bem distribuída Teto também já tá trabalhado E aqui nós contamos com a lavanderia Tá? Ficou essa parte aqui, ó Coberta E ao mesmo tempo Ficamos com essa área livre aqui Pra entrar Ventilação, né Iluminação natural Pra não perder a A ventilação do imóvel, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês No piso superior Os dois dormitórios Vamos lá Vamos lá, pessoal Comecei Os dois dormitórios Aqui nós temos o dormitório número um Esse imóvel aqui Tradicionalmente, né Esse perfil de imóvel É dois dormitórios Sendo um lavabo no térreo Mais um banheiro no piso superior Aqui não Aqui é suíte, tá bom, gente? Ó Tem um banheiro aqui E logo em seguida Nós contamos com a suíte De frente aqui Com baranda Tá? Ponto de TV Duas paredes Porta-balcão Com três folhas, tá? E aqui é só varanda, gente Ó Que espaço gostoso Você tá aqui E ainda pega A vista pro mar, ó Olha aqui Tá vendo? Ainda tem uma Uma vista pro mar Tá bom? Você consegue ainda ver o mar Aí aqui você fica com o seu espaço Pro Pra vaga de garagem Tá bom? Aí nós temos essa unidade aqui Da esquina Que eu já vou mostrar pra vocês Que o quintal é bem maior Tá? Já vou apresentar pra vocês Essas unidades aqui Tem dois dormitórios Sendo uma suíte Vaga de garagem Tá, pessoal? Depois que todas as unidades Forem vendidas Tá? Vocês podem ver aqui, ó Normalmente o que que acontece? É condomínio O pessoal acaba de De fechar, né? As unidades Tá? Pra ter privacidade, né? Total Tá bom? Então vamos lá, Patrícia Dois dormitórios Sendo uma suíte Trezentos metros do mar Imóvel novo, gente A praia tá aqui pertinho Tá quase assim Pra pegar a vara de pescar, ó Jogou a vara O peixe tá aqui Tá bom? Pertinho da praia Novo Dois dormitórios Valor, Patrícia Vocês vão se surpreender Gente, trezentos e trinta mil Tá bom? Aceita financiamento bancário E se você vir agora Entrar em contato conosco Eu ainda vou chorar Algum desconto pra você Não avista, hein? Ó Olha que eu Eu choro Eu vejo se eu consigo Alguma coisa pra você Tá bom? Então As maiores informações Estarão aqui embaixo Entra em contato conosco Agenda a tua visita Tá bom? E vamos lá conhecer A outra unidade Vem comigo Como eu falei pra vocês, né? Anteriormente Eu vou mostrar pra vocês A unidade 10 Aqui é a unidade da esquina Que ela tem um quintal maior Seria essa Entrada aqui, tá? O imóvel da esquina Essa unidade 10 Eu vou entrar aqui Pela lateral, pessoal Mas a entrada é essa aqui, tá? Esse imóvel Vem comigo Ó Aqui é como se nós tivéssemos, né? Entrado aqui Tem essa vaga de garagem Tá? Vamos conhecer a área externa Melhor Ó, pessoal Aí tem essa área toda livre aqui, ó Esse quintal Acho que até uma piscina Dá pra fazer aqui Caso vocês queiram Ó Se você quiser fazer uma piscina, né? Tem opção E se estende até ali, ó A lavanderia Tá bom? Agora vamos lá conhecer A parte interna da casa Vem comigo Gente Esse empreendimento aqui Está nota 10 Ó Aqui entrada Tá bom? Fiquem à vontade Sala Aqui nós temos um lavabo Cozinha Cozinha espaçosa, viu? Olha só Cozinha espaçosa Tomada Não pode faltar, né? Consultor foi generoso Com o número de tomadas Tem que ter Ó E aqui como eu mostrei isso pra vocês, né? É a lavanderia que você tem acesso Pra Área externa Tá bom? Pessoal Como eu falei pra vocês, tá? Essa unidade aqui da esquina É uma unidade que tem uma área externa Imensa, né? Como vocês podem ver, tá? Mas dispõe também de dois dormitórios Sendo uma suíte E demais dependências, tá? Valor desta unidade 400 mil Aceita financiamento bancário E no A vista Hum Eu vou chorar junto com você, tá bom? Vê se a gente consegue algum desconto aí No A vista Então agenda tua visita, tá bom? Então temos essas unidades aqui E não finalizou Eu tenho a unidade aqui na lateral O condomínio que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Vem comigo Pessoal, como eu falei pra vocês, tá? Esse plantão nosso aqui Tem todo esse empreendimento aqui, ó Com essas 10 unidades aqui disponíveis Mais É, já foram vendidas 4, tá? E mais esse condomínio aqui na lateral, ó Vem comigo Nós continuamos a 300 metros da praia, né? Pertinho Então é esse empreendimento É toda essa esquina da mesma construtora, tá? Então não vai ser por falta de opção Que você vai sair daqui Sem escolher o imóvel ideal pra você Tá? Então tem esses condomínios aqui Ele é um pouco Menos privativo, né? Aí aqui nós temos Vaga de garagem Ah Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é o portãozinho de acesso, né? O portão Portão de acesso, tá? E aqui é o portão de acesso pra veículos, tá? Nós temos unidades De frente aqui, ó Por 300 mil Que a entrada fica por ali, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês A unidade padrão aqui do condomínio, tá? São dois dormitórios Ó Dois dormitórios e demais dependências Tá bom, pessoal? Sala Teto todo trabalhado Aqui nós temos um lavabo Ó Cozinha, mostra aí, filho E aqui a lavanderia, gente Ó Tá bom? Tá coberto E tem uma parte que ficou aberta pra entrar, né? Ventilação Sol Tá bom? Agora nós vamos conhecer os dormitórios Vamos lá Vem comigo Aqui é o dormitório Número 1 Tá bom? Nós temos Banheiro aqui, ó Banheiro mesmo Tem um nicho aqui, ó Na parte interna Mostra aí, filho E aqui seria Seria não, é O segundo dormitório Tá bom? Agora nós vamos lá Falar de valores Só recapitulando Ó Aqui nós temos essas unidades Tá? Que no final Os proprietários, né? Podem deixar todas individualizadas Tá bom? Mais o condomínio Aqui na lateral Então a unidade aqui 330 mil Tá? E nós temos unidades aqui na lateral A partir de 280 mil Tá? Ambas aceitam financiamento bancário E no A vista Eu vou chorar por você Tá bom? Te aguardo lá na família feliz Tá bom, gente? Muito obrigada E um grande abraço Tchau Tchau Tchau